Música Olha só, sobrou para o Kogo, bateu, deu na mão, um pênalti! Penalidade máxima apontada pelo senhor Evandro Ramão A favor da equipe de Santa Isabel do Oeste ali Jair Olha, eu tava comentando outro jogo, você viu o jogo foi bem rápido ali Não deu cove bem, mas creio que foi mão do Leonas Dano Marques Foi mão com certeza, por isso que foi pênalti Falta não foi pelo lance que nós peguei meio por cima ali, na verdade, né? Pra mim foi mão Foi mão mesmo o lance Autorizado, bateu! Gol! Do Santa Isabel do Oeste O garotinho da jaqueta, camisa de número 11 Autorizado pelo senhor Evandro Ramão Cobrou o pênalti O goleirão Vianne foi para um lado, a bola para o outro Não saiu na foto Santa Isabel do Oeste 1, Enes Marques 0 Jair Definiu tudo, bola para um lado, goleiro para o outro Bateu bem, veio, pagou para a torcida e a lá Cristiano Ronaldo Pagou, não é Cristiano Ronaldo, mas fez um golaço na verdade Golaço mesmo, bateu bem, show da bola Olha só o Santa Isabel do Oeste invadindo a área lá O Saguir, roubou a bola, o Lerroa Enéas Tenho lá minhas dúvidas nesse lance ali que foi ali O rapaz ali foi empurrado e o juiz não deu Sobre o pênalti, né? Sobre o pênalti, com certeza Se não a gente tivesse um replay, a gente ia ver bem certinho Que ele foi empurrado dentro da área Na frente tem o camisa número 9 também É o Marcelo Frison que bate Passou perto, o goleiro pano foi na bola Mas se vai um pouquinho mais baixo, eu acho que ele vai Só para sair na foto, Jair Ah, bateu bem ali Bateu bem mesmo, o goleiro estava bem nela também Mas é isso aí Não chegou lá ainda o capitão Olha, chegou de sola lá Se o árbitro quisesse apitar, poderia apitar Bateu o goleiro Vione defendeu esse canteio para a equipe de Santa Isabel do Oeste ali, Jair Com certeza, lance bonito, o goleiro foi bem Está bem o Santa Isabel Ela então, a equipe de Santa Isabel do Oeste É o Saguí Que vai cobrar esse canteio Lá dentro da área, bastante movimentação Ficou ainda com a bola, vai sair jogando agora no contra-ataque Tentativa do Boia Olha só, o zagueiro pegou a bola com as mãos ali O árbitro deu vantagem Esse aí é o Chile da equipe do Santa Isabel do Oeste Já jogou lá para o garotinho da 6 Que já coloca dentro da área para o Boia Não, Boia Não é assim, meu caro A gente se cabeceia para o chão e mais forte Não é, Jair? Não é assim Olha, o camisa 9 está apertando um pouquinho mais de... Na verdade, eu vou ser realista Santa Isabel está faltando um 9 mesmo Que seja firme, que vá e faça a diferença Por enquanto, está bem fraco, na verdade Falta e merecia até um amarelinho Porque foi empurrado Estava na frente do juiz O juiz não deu porque não quis Matou a jogada também Olha só o sagui Lá vai fazer o gol Vai fazer o gol Defesaça! Cresceu o goleiro Viane da equipe do Enéas Marques E o sagui não consegue ampliar Segue o jogo 1 para o Santa Isabel 0 para o Enéas Marques, Jair Salvou o goleirão Salvou o goleirão Saiu na frente Não se apavorou Não foi para lado nenhum Ficou no meio do gol E o Santa Isabel chutou em cima do goleiro Foi fácil para o goleiro dessa Autorizado, cobrado O goleiro Viane ficou com a bola É o 14 que faz a lateral direita O Lucas O Lucas Mas na verdade foi o contra-ataque Santa Isabel do Oeste Agora para o Chile O Chile foi driblado pelo Morrinho Agora ali, Jair Na verdade nem pelo Morrinho Foi pelo pique dele Ele não teve Ele tinha que ter dominado a bola Ele não dominou Deixou a bola correr Quando ele deixou a bola correr Eu analisei Já não pega mais a bola Não pegou mesmo Mas olha lá então A equipe do Enéas Marques Invadiu a área Colocou para trás Esse é o Lebrão Que vai bater Bateu E o goleiro Pano Parecia que sabia bem certinho Onde ele ia bater Que ele veio caminhando assim Para o lado E quando ele bateu Ele só agachou e pegou Né, Jair? Fez justo o que você falou Ele foi o destaque o ano passado E se continuar desse tipo Vai ser de novo esse ano Acerto Colocou lá dentro da área Vai subir o goleiro Pano Subiu também com ele O Lebrão Mas o Pano Em dois tempos Fez a defesa Saiu jogando Rapidamente ali Com o O Boia O Boia já coloca para o Saguir O Saguir pode fazer Pode jogar mais três tempos Aqui que o Saguir Acho que não faz gol, né, Jair? O que que eu falei para você Antes de chegar aqui no jogo? Espere que eu não levava para casa Uma camisa do Inacreditável Clube Esse é o gol dele Esse é o gol do Inacreditável Futebol Clube Esse é, esse é Esse é, com certeza Eu tinha que dar uma camiseta para ele Só falta nós achar o patrocinador Para nós darmos uma camiseta Do Inacreditável Futebol Clube Para o Saguir Que também pode ser considerado O Bola Murcha, né? Um gol daquele ali É impossível perder, né, Jair? Impossível Fácil de fazer gol Só ele e o goleiro Ele e o goleiro e a trave Só colocar num cantinho Tinha tudo para marcar Mas não teve aquele Aquela, aquela firmeza da tacante Dormiu no eito Aboveu o adversário E roubou o gol Cobrado já para a Santa Isabel do Oeste Esse ali O garotinho colocou a Santa Isabel do Oeste O garotinho da camisa de número oito Saiu do banco Tirou o Chile E amplia para a Santa Isabel do Oeste O goleiro saiu e ele colocou no cantinho Agora Santa Isabel Dois Enéas Marques Zé e a torcida Animada, Jair? Tem Tá Tá Se animou Bonita jogada, na verdade E golaço O que o outro não fez O que errou O gol mais difícil Que estava agora O outro fez Gol de Jogador bom, na verdade Artilheiro, hein? Voltou um pouco mais atrás ali para o Márcio Márcio Deixou para o seu companheiro Que deixou para o Kogo Que já acionou o Rudy Olha o que fez o Rudy ali De chapéuzinho Colocou Para o Boia Mas agora o Rudy ali Entrou determinado Proporcionando fortes emoções No segundo tempo aí, Jair? Chapéu no homem ali Chapéuzou Bonito lance Pena que não chegou até no No camisa nova lá No nosso No nosso amigo lá O Boia Ei, o Boia poderia Esse ele poderia marcar Tava meio difícil Não foi o Boia O Dono inacreditava Mas ele está Está perdendo jogadas boas Que pena Mas era um lance bonito Mas ele fez um lançamento Muito longo E o lateral Nesse lugar Todo campeonato Tem mais perna Para conseguir Olha só Sobrou lá para o Kogo Chapéu Goleiro Gol Gol Laço 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 É o goleiro Que saiu Viane O Onze O Thiago Kogo Chapelou Goleiro E com categoria Estufou Barbanti Quando são jogados 41 minutos Do segundo tempo Liquida a partida Aqui o Santo Isabel 3 Enes Marque 0 Jair Golaço Golaço mesmo Ele lembra que eu brinquei Com ele Do Cristiano Ronaldo Agora ele afavorou Fez um golaço Tem um chapéu no goleiro Bonito gol A lá Cristiano Ronaldo mesmo Com estilo Desse foi lá Cristiano Ronaldo Tá certo Então vem ali Thiago Kogo Espetacular gol do Thiago Kogo E olha Vou te dizer hein Se nós conseguirmos fazer Os top 10 do campeonato Não sei não Se esse aí não vai ser o campeão Porque foi um gol Uma pintura É o corte Da equipe de Enes Marques Pode terminar A pita O fim do jogo Alessandro Ramon Da equipe De Enes Marques Perde Por a equipe De Santa Isabel Do Oeste Santa Isabel Do Oeste Garante os seus 3 pontos Aqui E dá um passo Importantíssimo Para chegar As oitavas De final O Jair Passo importante Tem tudo Para ir mais a frente O Santa Isabel Tá de parabéns Belo jogo Fez o dever de acaso